Olá senhoras e senhores, nesse dia 10 de janeiro de 2023 já iniciou-se aqui nesta noite, exatamente às 19 horas já foi iniciado aqui o curso de como você faz para ser feliz, que você aprende a ser feliz. Observe, tem muita gente, mas ainda dá tempo para você chegar, tem algumas cadeiras vazias ainda, é cedo e dá tempo para você vir para cá, tá bom? Rua Luiz Guimarães, bem de frente aqui é o Mercantil Frigorífica Guiar, observe, muita gente para fazer esse belíssimo curso, que é o curso que você aprende a ser feliz, não é isso senhor? Aí não tem coisa melhor no mundo que você aprender a ser feliz, e veja só que a ventilação aqui é natural, debaixo dessas árvores, árvores lindas e maravilhosas, né? Essa é a Rua Luiz Guimarães, a mais comprida, a mais larga, a mais arvorizada do universo, que fica aqui no Álvaro Guimarães, então venha para cá, Datanela, estamos aguardando você, ok? Venha aprender a ser feliz, observe só como já tem muita gente aqui, mas ainda dá tempo para você vir, aonde quer que você esteja, aqui no Álvaro Guimarães, principalmente, é isso senhor, próximo aqui da Luz Guimarães, bem de frente ao frigorífico Mercantil, Aguiar. E antes que inicie a música, nós vamos encerrar o vídeo, estamos aguardando você aqui, tchau tchau pessoal, valeu Jesus!